Escorpião Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você poderia aproveitar um agradável ambiente amigável e o bom senso de humor será dominante. Guarde qualquer discussão séria para outro dia. Seria bom fazer algum exercício e tomar um pouco de ar fresco. Humor Você será cercado por uma atmosfera agradável e amigável nesta quinta-feira que lhe trará calor humano inegável. Amor Você compreenderá melhor a forma como seu parceiro pensa, por isso não se feche em seus pontos de vista. A flexibilidade será sua aliada, já que você está envolvido em um processo que precisa de tempo. Dinheiro Você vai achar mais fácil e mais agradável trabalhar com outras pessoas hoje e vai se sentir feliz com você mesmo. Trabalho Este é o momento perfeito para se dedicar a uma tarefa importante. Sua eficiência será completa. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã. Tchau Tchau Tchau